Eu quero falar hoje sobre o número 7 na Bíblia. Esse vai ser o tema principal. E eu fui na internet e perguntei, quantas vezes há o número 7 em toda a Bíblia? E hoje tem resposta para tudo, eu não saí contando aqui na Bíblia. E a resposta que eu encontrei é que foram encontrados cerca de 375 versículos, onde aparece o número 7. E parece que João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse, é o que mais usa o número 7. É impressionante. Olhe como ele usa o número 7 em um verso, só um verso. Apocalipse 1, verso 20. Leiam comigo. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Percebe que só nesse verso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições do número 7. O que será que significa isso? E nós estamos falando justamente dessa sequência de 7 mil anos, 6 mil anos na Terra, mais um milênio no céu. Esse é um pensamento que temos e estamos vivendo aqui em 2021. Vamos analisar alguns números 7. Vamos começar pelo início da Bíblia com os sete dias da criação. Exo do capítulo 20, verso 11, diz assim Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Seis dias de trabalho onde descanso. Veja, nós temos várias repetições desse ciclo. Seis mais um. Veja, por exemplo. Seis dias de trabalho, um de descanso. Seis anos de trabalho da Terra, um de descanso. Noé e sua família ficaram na arca sete dias antes do inúvio. Lembro lá do sonho do faraó, sete anos de fartura, sete anos de pobreza. Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Existem alguns eventos mais significativos do que outros, né? Elias orando pela chuva seis vezes. E na sétima chuva tem... A lista é grande. Até mesmo na natureza, viu? O número sete está presente. Por exemplo, no favo de uma abelha, você tem uma das estruturas mais fortes da natureza. São seis hexágonos circundando um sétimo bem no centro. Sabe aquela ponte chamada Golden Gate na Califórnia? Tem seis cabos que circundam um sétimo no centro. A nossa semana tem sete dias. O arco-íris tem sete cores. Quando você canta, você usa sete notas musicais. Nós temos sete continentes no globo. Nós podemos lembrar das sete maravilhas do mundo. Mas o número sete é também simbólico na Bíblia Sagrada. O número sete, algumas vezes, está associado com julgamento. Notem o que diz Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Diz assim... Talvez você já ouviu até falar sobre os sete pecados capitais. Você também pode ler em Levítico 26, verso 18. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Levítico 26, 21. E se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trar-vos-ei pragas sete vezes mais conforme os vossos pecados. Parece que está conectado assim com o julgamento, não é? Esse número sete. Mas o número sete também a gente encontra ele ligado com o perdão. Então não é só julgamento. Pedro uma vez perguntou para Jesus, está lá em Mateus capítulo verso 18. Ele perguntou, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele disse, talvez sete. E Jesus disse, não sete, mas setenta vezes sete. E eu imagino que Jesus estava pensando no tempo em que ele deu para os judeus, de 490 anos, setenta semanas. Lá em Daniel capítulo 9, sete vezes sete, quarenta e nove, não é? Setenta vezes sete, quatrocentos e noventa. 490 anos foram dados ao povo judeu, que terminou no ano 34, quando eles rejeitaram realmente a Deus como povo. A Bíblia fala também de Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro para ela e diz que Jesus tinha expulsado dela sete demônios. E ela foi perdoada. A Bíblia fala de perdão também quando o sacerdote entrava no santuário e ele tomava o sangue e aspergia sete vezes aquele sangue ali para fazer propiciação pelo pecado do povo. Você se lembra da história de Naamã, quando o profeta disse para ele, ó, você vai lá no Rio Jordão e mergulha sete vezes. Ele não queria ir. Mas mergulhou a primeira vez, nada. A lepra estava lá. Duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, nada. Quando ele mergulhou a sétima, saiu limpo, perfeito, transformado. Puxa vida, será que teremos seis anos com esse corpo carcomido pelo pecado e um milênio com o corpo transformado no céu? Será que Deus também não quer dizer isso quando conta essa história? Na sétima vez ele ficou limpo. Miriam, ela ficou leprosa porque Deus a castigou e ela teve que ficar sete dias fora. Quando voltou, foi curada. Sabe, a gente pode ver esse número sete aparecendo como um ciclo de tempo que fala de julgamento e também de juízo. Você vai encontrar, por exemplo, um lugar que fala sobre um homem justo que pode cair sete vezes, mas vai se levantar novamente. E a Bíblia diz o seguinte, em 2 Pedro 3, verso 8, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Se você vive para sempre, mil anos é um dia. Passa rapidamente, não é verdade? Talvez Pedro estivesse pensando aqui no Salmo 90, verso 4, onde diz o seguinte, Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E é baseado nesse texto, e também no início, na criação, é que existe esse pensamento da semana milenial. Seis mil anos na Terra e um milênio no céu. Essa palavra milênio é usada ali em Apocalipse 20, onde a gente tem a descrição do milênio, o que vai acontecer quando começa, quando termina. Nós já vimos esse estudo aqui quando vimos o Apocalipse. E quando você toma a Bíblia, especialmente no capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar uma cronologia. E é claro, em um livro de Mateus também, você tem ali a cronologia de Jesus, em Lucas. E em algumas dessas cronologias, você encontra, inclusive, o tempo que essas pessoas viveram. O tempo, sim. E aí, com um pouco de inteligência, um pouco de paciência, você vai somando as datas, e você chega à conclusão que esse mundo tem cerca de seis mil anos. Nós estamos aí próximos de seis mil anos. Naturalmente, a coisa não é tão simples assim, porque existem alguns dados faltando, especialmente quando menciona os filhos de Noé. Ele teve três filhos e ele não menciona quanto tempo um veio depois do outro. Sem, Cão e Jafé. Mas a gente pode dizer com segurança, talvez não com precisão, que estamos muito próximo do final desses seis mil anos. E se você olhar essas cronologias com cuidado, vai ver que Adão foi criado aproximadamente quatro mil anos antes de Cristo. Existe um bispo chamado Usher. E, em sua cronologia, ele colocou o ano quatro mil e quatro antes de Cristo como a data da criação. Ou seja, nós teríamos aproximadamente dois mil anos de Adão até Abraão, outros dois mil anos de Abraão até o tempo de Cristo, e agora estamos vivendo aproximadamente dois mil anos depois de Jesus Cristo. Na verdade, já passou mais de dois mil anos desde o nascimento de Cristo. Estamos aqui entre o nascimento, ou dois mil anos do nascimento, e dois mil anos da crucifixão de Jesus Cristo. Estamos nesse período aqui, no meio. Já passamos dos dois mil anos do nascimento, mas ainda não passamos da época em que ele iniciou o seu ministério, e nem da sua morte. Muitas pessoas esperaram o fim do mundo no ano 2000. estavam, assim, pensando, saiam notícias e especulações, né? Outros esperaram o fim do mundo em 2012, até fizeram um filme a respeito, por causa do calendário maia, aquele negócio todo, né? O fim do mundo em 2012. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Jesus pode voltar mais cedo do que você imagina. É. Mateus 24, 22 diz o seguinte, E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Será que Jesus vai abreviar um pouquinho esse tempo da sua vinda? O tempo que ele preparou no seu plano de salvação? Porque ele tem um plano. Ele tem uma data. Eu posso não saber a data, mas a data existe. Será que ele vai abreviar? Ou será que ele vai retardar? Porque também tem uma promessa, em 2 Pedro 3, verso 9, onde diz assim, Eu sempre digo que o mais importante não é saber a data, é estar preparado na data. Na verdade, talvez a data mais importante seria a data da sua morte, porque ali sela sua decisão. Ou talvez a data do fechamento da porta da graça, do seu julgamento. Porque ali sela a sua decisão. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar aberto para a salvação a cada dia, e devemos conhecer a proximidade da volta de Jesus. É isso que Eli White disse no Grande Conflito, página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, Somos instruídos quanto a sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Esses dois mil anos que passou de Adão até Abraão é chamado de período ou a era dos patriarcas. Depois nós temos dois mil anos de Abraão até o tempo de Jesus. É chamado da era dos judeus, ou dos hebreus. E agora temos quase dois mil anos da época de Jesus até o nosso tempo, que é chamado a era da igreja. E breve, muito breve, ouça isso, estaremos vivendo e reinando com Cristo por mil anos. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20. Podemos também pensar, seguindo o mesmo raciocínio, o que Deus falou para Adão e para Eva, no dia que dela comer, certamente morrereis. Olha, a gente pode pensar que eles começaram a morrer espiritualmente a partir daquele momento. Eles foram destituídos da glória, eles tiveram que sair do paraíso. Mas Adão viveu 930 anos. Então ele viveu nesse primeiro período, ele morreu nesse primeiro dia milenar. Mesmo o homem que mais viveu, que foi Matosalém, ele viveu 969 anos e também teria morrido nesse primeiro dia milenar. Existe um outro episódio interessante sobre algo que Jesus disse aos discípulos. e eu quero compartilhar com você, preste atenção, Mateus 16, 28, e também aparece no capítulo 9 de Marcos. Diz assim, Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, ele tinha o grupo de discípulos ali, e agora Jesus diz a alguns de vocês aqui não vão morrer, vão ver o reino de Deus. Nossa! Alguns ficaram pensando, poxa, mas como é que é isso? O que nós vamos ver? O que vai acontecer? Mas continuemos lendo. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Alguns dizem que esse monte é o Monte Tabor, monte bonito, eu já estive naquela região, fica próximo ao Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon, e as pessoas acreditam que ali é o monte onde Jesus esteve, Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo-lhes os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Eu acho interessante isso. Jesus promete a eles que alguns veriam a sua glória, não morreriam. E a Bíblia menciona que seis dias depois, eles veem essa segunda vinda de Jesus em miniatura. Percebe que interessante isso? Eles veem Jesus em glória, eles veem Elias representando aqueles que vão para o céu em vida, eles veem Moisés representando aqueles que morrerem e serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda. E note que essa experiência acontece seis dias depois. Poderia ter acontecido três dias, quatro dias, cinco dias. Mas por que seis dias? Certamente tem algum significado, não é verdade? Mas existem ainda outras histórias na Bíblia que fazem referência a esse ciclo de sete. Quer ver um outro exemplo? Quantos dias Moisés ficou no Monte Sinai para receber os dez mandamentos? Você vai dizer quarenta dias e quarenta noites. Está certo. Mas existe um outro período descrito aqui. Está em Êxodo 24, 15 e 18. Olha o que diz aqui. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Vocês percebem isso? Moisés espera ali já no monte seis dias, e agora o Senhor no sétimo dia diz, Vem cá, entre na glória. E ele entra na glória. Isso é significativo, não é verdade? E ele contempla a glória de Deus. Olha o outro episódio que interessante. Êxodo 21, 2, diz assim, Se comprários um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá livre de graça. Ou seja, se você tivesse um servo, ele ia servir você por seis anos. Mas o sétimo estaria livre. E a gente sabe, a terra vai durar seis mil anos. E nós estaremos aqui com servidão. Mas Jesus está vindo para nos libertar. E viveremos mil anos com ele. Passaríamos a reinar com Cristo no milênio. Olha outra experiência interessante, que você certamente conhece, a conquista de Jericó. Deus deu algumas diretrizes. Durante seis dias, eles deram uma volta em torno da cidade. No primeiro dia, uma volta. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no sétimo dia, eles deram sete voltas. Tocaram as trombetas. E o muro caiu. E eles conquistaram a Jericó. Estavam entrando agora na Canaã Prometida. Olha que interessante. Por analogia, podemos também dizer que depois de seis mil anos de pecado, Jesus virá em glória e majestade ao som de trombetas para buscar os seus filhos e dar a eles uma nova terra. Na verdade, a Canaã Celestial. A história do pequeno Joás ficou escondido seis anos e foi coroado no sétimo ao som de trombetas. Durante seis anos, a Thalia, a rainha Mar, a serviço de Satanás, esteve no poder. Mas no sétimo ano, o filho Davi foi coroado rei. O mesmo vai ocorrer. Depois de seis mil anos em que Satanás vai estar promovendo destruição e engano, no final do sexto milênio, Jesus, o filho Davi, vai vir nas nuvens do céu para reinar novamente. Olha um outro exemplo interessante. Êxodo 23, 10 e 11. Deus ainda deu ao seu povo uma lei sobre lavoura ligada ao sábado. O que diz lá? Também seis anos semearás a tua terra e recolherás o seu fruto. Mas ao sétimo a dispensarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinda com o teu olival. Seis anos você planta, você usa a terra, o sétimo ano você deixa lá. Ou seja, seis mil anos vai ser usada essa terra e um milênio e ela vai ficar desolada e vazia. Um outro exemplo, um outro episódio interessante está em Jeremias. Jeremias 25, 11 e 12 diz assim, E toda essa terra virá ser um deserto e um espanto e estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. E o próprio Daniel, quando leu essa profecia, ele entendeu. Ele disse assim, No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era setenta anos. E segunda crônica, as vinte e seis, verso vinte e um, diz, Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou até que os setenta anos se cumpriram. E essa terra também vai gozar o seu sábado no milênio, no sétimo milênio, enquanto os salvos estiverem no céu reinando com Cristo. Nós temos mais um modelo do que estamos falando aqui. Notem o que o livro de Judas fala de Enoque. Sim, Enoque. Diz assim, Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque é o sétimo desde Adão. Sétimo. E que direção Enoque tomou? Note que interessante, quando você vai na Bíblia e olha as genealogias no capítulo 5, está lá, esse é o registro da descendência de Adão. Então temos Adão, o primeiro, Sétimo, o segundo, Enos, o terceiro, Cainã, o quarto, Malaléu, o quinto, Jared, o sexto, e Enoque, o sétimo. E aí Moisés faz uma pausa aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no verso 24. Ele interrompe a genealogia e ele diz Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Seis gerações passaram e na sétima agora nós temos um arrebatamento. Será que não tem aqui um modelo também? Existe uma espécie de regra, uma espécie de modelo, né? Seis mais um ou seis, depois vem um, não é? Veja o que encontramos no livro de Jó, Jó 5, 19. Em seis angústias te livrará e na sétima o mal não te tocará. Ou seja, durante seis mil anos Deus tem cuidado do seu povo no meio do pecado, mas no milênio o mal não vai tocar o povo de Deus, vão estar no céu reinando com Jesus. Eu poderia falar também de Jacó que trabalhou sete anos por Raquel e depois veio o casamento no livro do Apocalipse no capítulo 21 também apresenta a nova Jerusalém como uma noiva ataviada ao seu marido e fala das bodas do cordeiro, né? Quando lemos a história de Elias como ele orou por chuva a Bíblia diz que ele orou seis vezes e nada aconteceu. Mas ao passar a sexta vez na sétima vez o servo voltou e disse existe uma nuvem pequena vindo do mar e a Bíblia diz que a nuvem cresceu e houve uma grande chuva. Sim, nós enfrentaremos uma verdadeira tempestade de problemas e dificuldades nesses últimos dias. A Bíblia diz que vai haver um tempo de tribulação qual nunca houve. Está lá em Daniel capítulo 12, né? Mas Jesus disse aquele que permanecer fiel até o fim esse será salvo. Portanto, tenha fé na palavra de Deus permaneça fiel. O fim do sexto milênio está chegando breve uma nuvem vai aparecer no céu e será o sinal da vinda de Jesus. A Bíblia apresenta esses ciclos de forma impressionante, né? Ciclos de sete. Olha, mas a Bíblia apresenta uma semana, seis dias de trabalho, no sétimo temos o sábado de descanso. Você encontra semana de semanas na Bíblia. Depois de cada Páscoa, você conta mais 49 dias, sete semanas e você tem o Pentecostes. Se lembra o que aconteceu no Pentecostes? Os discípulos receberam o Espírito Santo e nos últimos dias nos é prometido que Deus vai enviar a chuva seródia ou uma porção maior do Espírito Santo sobre o seu povo. Depois de sete meses, o sétimo mês, depois da Páscoa, você tem a festa das trombetas. Festa das trombetas. Temos a questão dos sete anos, depois de seis anos trabalhando a terra, a terra devia descansar, devia gozar o seu sábado no sétimo ano. Temos a questão do servo que trabalhava seis anos, mas depois deveria ser libertado no sétimo ano. Temos a questão das sete décadas, setenta anos para os judeus em Babilônia, depois iriam retornar para sua terra, para Jerusalém. Os judeus ainda contavam sete vezes sete anos, ou seja, quarenta e nove anos, depois vinha o quinquagésimo, que era o jubileu. Temos os setenta anos da profecia de Daniel, capítulo nove, quatrocentos e noventa anos de graça dado ao povo de Israel. Temos a semana de sete dias, semana de semanas, semana de meses, semana de anos. Será que não é justo a gente pensar que também vai haver uma semana de mil anos, ou semana de milênios, ou sete mil anos? Sabe, em sua primeira vinda, poucas pessoas estavam esperando Jesus. Será que isso pode acontecer novamente? Será que alguns não estão percebendo o que estamos vivendo nos últimos dias? Alguns talvez vão dizer como aquele mal serve em Mateus 24, 48, ele disse, o meu senhor tarde virá. E aí ele diz que, alguns diziam, ele está atrasado e começaram a beber, se embriagar, não perceberam os sinais que estavam acontecendo. Lembram-se de Moisés no Monte Sinai, o povo cansou de esperar, abandonaram a Deus, fizeram um bezerro de ouro e o resultado foi a morte de milhares deles. A demora era um teste para o povo de Israel. Será que a gente não está sendo testado hoje também? Vivemos um tempo de espera, a fé deveria estar crescendo, sendo alimentada, sendo fortalecida pela palavra de Deus. Eu me lembro da história de Samuel e Saúl, quando ele ungiu o Saúl, ele disse, olha Saúl, você espere aqui, eu vou vir. Não faça nada, me espere, não vá para a guerra, espere. E não ofereça sacrifício até eu chegar. Está em 1 Samuel, capítulo 13. Ele esperou sete dias, parece que não via o profeta Samuel, decidiu ele mesmo não esperar Samuel e perdeu a paciência e cometeu um pecado. Essa demora era um teste para o Saúl. Será também não estamos sendo testados agora? Estamos no final do sexto milênio. Será que existe um teste para aqueles que vivem nos últimos dias? Porque alguns não vão estar atentos. Mateus 7, 22 diz que vai haver um grupo que vai dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e a resposta no verso 23 é nunca vos conheci. Vivemos em um tempo de teste. Você está sendo testado, eu estou sendo testado. E Jesus fala sobre os sinais da sua vinda em Mateus 24 e no capítulo 25 ele fala sobre a demora do noivo. Temos ali a parábola das dez virgens, elas dormem, cinco falham no teste. Se lembram do atraso premeditado de Jesus quando ele ressuscitou a Lázaro? Ninguém imaginava que acontecia. Aquilo era um teste para Maria, era um teste para Marta, mas ele ressuscitou a Lázaro. Será que Jesus está atrasado na sua vinda? Existe um texto de Eli White, está no livro Desejado de todas as nações. Ela diz assim, mas como as estrelas no vasto circuito de sul indicada a órbita, os designios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. ou seja, ele está no tempo certo. Ele vai voltar no tempo certo. E se você achar que está demorando, leia Abacuque 2, verso 3, onde diz o seguinte, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele sempre vem. Se demorar, espere. Em Hebreus 10, 37, Paulo diz, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Vamos manter a nossa fé, a nossa esperança. Jesus disse, virei outra vez. Virei outra vez. E em 2 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, ele adverte, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, não é assim. Nós devemos prestar atenção nos sinais. prestar atenção as suas próprias ou as palavras